Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós voltamos para a nossa aula hoje de História. E eu sou a professora Leonil, de trabalho na Rede Municipal de Palmas, na Escola Municipal Anne Frank. Essa é a aula número 12. E hoje nós vamos falar novamente sobre profissões. Mas, falar em profissões, nós vamos retomar um pouquinho algumas coisas que nós já estudamos, que vocês estudaram lá em Geografia também. Lembra que nós falamos já que existe um ambiente da cidade e lá na fazenda, das chácaras. Esses ambientes, eles têm nomes diferentes. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem de onde? Da cidade. Tem alunos na nossa rede municipal que moram na cidade. A cidade era chamada de zona urbana. Isso é onde tem as lojas, tem o supermercado, tem a padaria, tem escola, mas na zona rural, que eu vou falar daqui a pouco também, tem escola. Mas, assim, o shopping está lá na zona urbana. E, isso daí, gente, essa parte, tá? Que faz parte da cidade, nós chamamos de zona urbana. E esse outro desenho aí, você lembra de quê? Ah, você lembra da fazenda, da chácara. Você mora numa chácara. Que legal! E você sabe como que chama essa região? Onde tem chácaras, fazendas, tem muitas serras, montanhas. É chamada de zona rural, onde tem os animais, tem muitos rios, tem muitas plantações, muitas árvores, não é mesmo? E, nessas duas zonas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, nós temos profissões. Você sabia? Ah, você achava que só na cidade tinha pessoas que trabalhavam, que são profissionais? Mas, lá na zona rural também tem profissionais, gente. Vamos relembrar algumas profissões agora da zona urbana. O que é zona urbana mesmo? Me fala. Cidade. Há pessoas que trabalham lá na cidade. Olha aí essa senhora aí, aonde que ela está? Você já foi neste local? Ah, ela está na feira. E você sabe como que chama essa profissão? A feirante é uma feirante. A feirante, gente, ela é um profissional autônomo. O que é uma profissional autônomo? Ela não tem um chefe, ela não tem um patrão, a empresa é dela, é ela que administra o que ela vai vender, de quem que ela vai comprar, qual é o preço de cada legume ou fruta, de tudo que ela vai comprar. Então, a feirante é uma vendedora que vende o quê? O que você compra lá na feira? Fala para mim. Frutas, verdura, roupas. E aqui em Palmas tem várias feiras livres. Você já foi nela? Você gosta de ir na feira fazer o quê? Ah, brincar no pula-pula, né? Muito bem. É muito legal brincar no pula-pula. Mas vamos ver uma outra profissão. Você já viu alguém fazer isso? Você conhece essa máquina que você está vendo aí? Ah, sua avó costura. A sua mãe. Você pediu para a costureira fazer uma roupa para você? Isso mesmo, gente. Essa daí é a costureira. E é uma máquina de costurar. A minha avó também costurava, a minha mãe costura. É a costureira. O que ela faz? Ela costura roupas. E a costureira também, ela pode ser uma profissional autônoma. Ela vai administrar o que ela faz, quantas roupas ela pode fazer, que tempo que ela vai gastar, que material que ela vai usar, como que ela vai fazer. Para isso, ela fez cursos. Ela fez curso para ela poder aprender a costurar. Alguém ensinou para ela. E nós temos aí... Você sabe quem é essa? Quem é esse homem? O que ele faz? Um médico? Não, não é um médico, gente. É um farmacêutico. Você foi na farmácia quando você ficou doente e sua mãe comprou medicamento lá, não foi? Isso mesmo. O farmacêutico, ele só vende remédio? Não. O farmacêutico, ele faz remédios também. Isso mesmo. Só que ele precisou fazer uma faculdade. Ele precisou estudar muito para compreender, para entender sobre os medicamentos. Vocês viram aí que nessas profissões que eu falei, tem pessoas que precisaram fazer cursos e tem o que precisou fazer uma faculdade. Isso é, ele saiu lá, estudou como vocês, depois ele fez a segunda fase do ensino fundamental, fez o ensino médio, depois fez faculdade e só então ele passou a ser um farmacêutico. Essas são algumas profissões de pessoas que trabalham na cidade, mas lá na zona rural nós também temos alguns profissionais. Vamos ver agora alguns profissionais lá da zona rural? Olha, o agricultor, está vendo esse homem aí? Ele está com o quê? Com uma enxada. Ele está numa plantação. O que o agricultor faz? O seu pai é agricultor, o que ele faz? Conta para mim. Ele planta, ele planta arroz, feijão, batata e depois ele colhe esses alimentos e ele vende lá na cidade. Ele pode vender lá para a feirante da cidade, lá nos mercados, não é mesmo? Mas nós temos um outro profissional aí. Ela não está com a enxada, mas tem plantações. Sabe quem que é? É o agrônomo. Nome difícil, né? Você já ouviu essa palavra? Agrônomo. Não? E eu vou te falar o que esse profissional faz. Esse profissional, gente, ele é especializado em cuidar da agricultura. Isso é, em cuidar da plantação do milho, da plantação do arroz, da plantação do feijão, de todos os tipos de plantações que existem lá na fazenda. E ele também precisou fazer uma faculdade. Ele precisou estudar muito para ele se tornar um agrônomo. Mas apesar de ele ter estudado muito, ele trabalha na zona rural. Por que ele trabalha lá? Porque lá é o campo que ele tem para que ele possa desenvolver tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Nós temos aí um outro profissional. Quem é esse? Tem umas vacas lá atrás, tem um boi. É quem? É o boiadeiro. Em alguns lugares, a gente chama de vaqueiro também. Vaqueiro, boiadeiro. Ah, o seu pai é vaqueiro? Isso mesmo. O que ele faz? Ele cuida das vacas. Como que ele cuida da vaca? Ele põe ela para dormir? Não, né, gente? Claro que não. Ele pega a vaca, ele leva lá no campo para ele ser alimentar. Depois ele busca, leva elas para o curral. Ali elas ficam protegidas. E no outro dia, ele pode tirar o leite da vaca. O que ele vai fazer com esse leite, se for muitas vacas? Ele vai vender, não é? Ele vai levar para a cidade e vai ser comercializado. Essa é uma profissão também muito importante. Como eu falei, o boiadeiro, o agricultor, eles não precisaram fazer uma faculdade. Mas eles precisaram aprender a cuidar da vaca. Eles precisaram, às vezes, fazer um curso para se tornarem um profissional. Agora, falando em profissão, eu quero que você me diga uma coisa. Existe profissão só para menina e profissão só para menino? Hum, será que existe? Quem acha que existe? Tem um monte de menino que acha que tem profissão só de menino. E se eu falar para vocês que não existe profissão só de menino e só de menina? Tanto a mulher quanto o homem podem ter a mesma profissão. Eles conseguem aprender da mesma maneira. Vamos observar essa imagem. Nós temos aí um médico e uma médica. Eles fizeram a faculdade, eles se especializaram, eles estudaram muito. E não é porque é homem ou mulher que é melhor. Eles são bons naquilo que fazem porque eles estudaram muito. Nós temos aí, tem gente que fala assim, ah, policial é só homem. Olha aí, nós temos uma policial mulher e um policial homem. Eles não precisaram fazer uma faculdade. O que eles precisaram fazer? Estudar, fazer um curso, se prepararem para ele se tornar policial. E pode ser menino ou menina. Nós temos aí também o que? Um chefe de cozinha. Pode falar assim, ah, cozinha é coisa de menina. Não é não, gente. Existem muitos chefes de cozinha, homens, que são especialistas, fazem uma comida deliciosa. Então, cozinhar pode ser uma profissão de menino ou de menina. Existem várias profissões. Todas as profissões que existem, tanto faz, pode ser de menino. Ou de menina. O importante é você estudar, é você fazer aquilo que você gosta. Agora, vocês devem estar me perguntando, professora, mas se por acaso eu escolher uma profissão e eu não gostar dela, o que eu vou te falar? Ah, você pode trocar de profissão. Porque quando você pode fazer depois aquilo que você gosta. Já tive muitas, eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso. Já trocaram de profissões. Já fizeram, uns estudaram para ser médico, depois foram ser advogados. Eles descobriram que eles não gostavam da medicina, não gostavam de fazer aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Então, o que é importante quando nós falamos de profissões? É nós fazermos aquilo que nós gostamos. A gente tem que estar feliz com a nossa profissão. Porque se isso acontecer, você vai se sentir feliz, você vai fazer as coisas com alegria e você vai ter prazer em trabalhar. Por exemplo, eu amo ser professora, mas eu queria ser professora no início não. Mas eu passei a gostar e eu amo ensinar, estar ali na escola, vendo as crianças, aprendendo todos os dias. E antes, já que vocês entenderam tudo sobre profissão, eu quero terminar hoje a nossa aula falando para vocês um poema. Eu não sei de quem é este poema, mas ele é assim. Bete quer ser bailarina. Zé quer ser um aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis. A outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se você, poeta, doutora ou atriz, hoje eu só sei uma coisa. Quero ser muito feliz. E como eu estou muito feliz e você está muito feliz aí, o nosso recadinho. Continue estudando. Continue fazendo as atividades lá da plataforma. Se você não tem acesso à internet, vá na escola, busque o seu bloco de estudo, faça as atividades e envie novamente para a escola. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.